Segura. Vamos ficar mais em pezinho. Em pé. Não, estica a perna. Tem que esticar. Estica, segura. A gente tá segurando. Ui! Que lindo! Que lindo! Quem é o príncipe da mãe? Quem é o jo... Eita! Eita! Opa! Cadê o José? Oi! Oi! Tudo bem? Segura! Segura! Organiza! Não! Ei, você tá brincando. Ei! Vai cair. Ó, Júlia. Não, pode ficar aí. Não pode. Vai cair. Fica assim. Não pode se jogar. Não, você tá se jogando. Tem nada caindo aí. Segura, ó. Vou soltar. Não. Cansou? Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Quanto? Vamos tirar? Vamos tirar? Oi. Tirar um. Uma. A outra. A outra. A outra. A outra, a mãe vai deixar mais um pouquinho, tá? Que ela tá muito dobradinha, tá bom? Vamos deixar a outra mais um pouquinho, que ela tá muito dobradinha, tá? Bom dia, gente. Olha a cara da pessoa. Aproveitei a roupa, aproveitei o dia pra começar mais um vlog pra vocês. Agora é... Hoje é sábado, gente. Agora são mais ou menos... Vai dar 11 horas. Eu tenho um cliente uma hora da tarde só. Não tenho cliente marcado. Começo de ano geralmente é bem fraco. E está garoando. E sabe o que que eu vou fazer? Ficar em casa. Vou abrir só a hora que... Como é que fala? Que eu tiver a cliente. Que é a hora que ela estiver chegando. Agora o que que eu vou fazer? Vou aproveitar, vou pegar as roupas que eu tenho aqui no balde e vou passar. Porque eu tô com o varal cheio. E eu só tenho um balde de roupa pra passar, graças a Deus. Então eu vou estrear a minha tábua nova. Tá? Agora de manhã eu alonguei o José. Até mostrei... É... Um pouquinho pra vocês. No vídeo. É... Como é que fala? Coloquei ele em pé um pouquinho. Porque eu tenho que colocar a tala e a goteira e colocar ele em pé. Pelo menos uma hora por dia. Mas eu não consigo todos os dias. Todos os dias pôr. Então tipo, quando eu coloco ele pra alongar. Eu coloco... Não digo que eu fico uma hora com ele em pé. Mas tipo, eu coloco a tala e a goteira e deixo por um bom longo tempo. Entendeu? Pra compensar, tipo, as horas que eu não consigo colocar ele em pé. E aí... É... Coloquei ele pra alongar um pouquinho. Já fiz carne. Já fiz arroz. Eu tenho um pouco de arroz de ontem. Fiz um pouco de arroz também. Porque meu cunhado e meu sogro estão por aqui. E aí, tipo... Aí vão querer... Vai que eles almoçam aqui. Eu cozinhei o miolo dia 100. Pra gente almoçar. Tem o feijão de ontem. Que eu fiz. Mostrei pra vocês. E é isso. Dona Júlia tá ali deitada. Oi, gente. Tá assistindo o ladybug. Seu José tá ali. Ainda tá com a goteira. Ó, tirei a tala. Tá? Deixei ele só com a goteira. Oi! E aí, talvez, quando eu descer... Aí eu tiro a goteira também. Por quê? Porque é muito ruim pra ele se arrastar. Ele tá de tênis. Mas já já o tênis sai. Quando ele começar a se arrastar. Que ele empurra o calcanhar pra poder ter impulso. Oi! Ó o meu carro. Eu mostrando o meu cacarro. Ó, mostrando o meu cacarrinho. Oi! É o carro do José. Mostra o carro. Mostra o carro. Olha, meu carro. Vermelho. Vermelho. É? Igual a sua blusa. Ó, vermelho. Igual a sua blusa, ó. Vermelho. Tá vendo? E aí eu tiro a... Vou tirar a goteira. Porque é muito ruim. Ela, quando... Ele tá sem tênis e ele vai se arrastar. Faz pof! Pof no chão. Ela tem antiderrapante, mas, tipo, não vale de nada. Entendeu? Então, a única coisa que é boa, porque é bom, tipo, você precisa colocar tênis. E com antiderrapante é muito ruim pra colocar tênis. Você tem que achar um tênis que caiba com antiderrapante. Ou seja, esse tênis ele ganhou da minha vizinha. Ele é grande. Ou seja, pra mim, colocar a goteira com antiderrapante, eu tive que tirar a... Como é que fala? A palmilha dele. Eu tive que tirar pra poder caber. Entendeu? E é isso. Né, mãe? Agora eu vou passar roupa, esperar dar o horário. Aí, antes de eu descer, eu dou o almoço pra eles. Vou pegar a minha extensão aqui. Porque eu coloco a extensão aqui, na tomada que tem aqui atrás da cortina. E aí, puxo pra cá, eu fico aqui no quarto assistindo. E aí, eu quero assistir os vídeos da Tassi. Tá? Então, é isso, gente. O que eu for fazendo, eu vou mostrando pra vocês, tá bom? Vou mostrar um pouquinho, eu estreiando a minha tábua. Tá bom? Vamos lá. Olha, bonito. Bonito. Boa, boa. Oi. 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 Olha, que bonito. A mãe, a bonita é esse desenho aí. Vamos lá. Oi, meu. Tchau. Opa, acalhado. Olha, que bonito. Oi. 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 Boa! 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 Bom, gente, já terminei de passar minha roupa, graças a Deus. Deixa eu olhar essa tala aí. Agora eu tô esquentando o almoço pra gente almoçar, só mais ou menos meio dia e cinco. Eu quero descer, tipo, mais ou menos meio dia e meio, meio dia e quarenta, pra dar uma ajeitada lá no salão, já que eu tenho cliente uma hora. Olha aí. E aí, eu tenho uma hora, tenho outras três e tenho outras quatro e meia. Então, essas são as que eu tenho marcado hoje. E só, né? Se mais tarde aparecer alguém, eu atendo. Caso não, tipo, eu fecho o salão. Até a hora que eu terminar das quatro e meia vai demorar, porque eu vou fazer progressiva e pé, então demora um pouquinho mais, né? Agora eu tô esquentando o almocinho. Deixa eu olhar a boca. Tem uma boca do meu fogão que tá apagando toda hora. Falei? E ela fica só, tipo, jogando, tipo, ó. Toda hora ela fica apagando. Eu tenho que trocar de fogão agora. De fogão não, de boca, tá louca. Vou colocar ele aqui, mais ou menos. Calma. Como eu vou só dar uma esquentadinha aqui, vou esperar pra me esquentar o meu feijão. Olha o meu feijão. Por causa da carne de porco, ele coalha assim, né? Minha carne já tá quente. Aqui minha carne, não tem o meu dia a ser, ó. Tá? Agora eu vou colocar o meu feijão pro lado de cá, né? Porque eu tenho que desentupir essas outras bocas. Elas estavam desentupidas, mas o que que é? O que que acontece? Quando a gente vai limpar o fogão, e aí elas ficam assim, enche de sabão. E eu não desentupi ainda. Tá? Esse arroz eu já esquentei também. E aí eu tenho um pouquinho de verdura aqui ainda pro seu José. Vou dar. E é isso. Tá? Passei as roupas, só tinha essas aqui mesmo pra passar, gente, ó. Tá? Já terminei, o balde já está vazio. Ai. Seu José tá embaixo da cama. Procurando, não sei o que, o que que ele procura. O meu balde já está vazio. Ai, ai. E é isso. Gente, eu fui comer de panetone. Panetone que eu ganhei da dona Sônia. E aí, tava comendo com tanto gosto. De repente, do nada, eu me deparei com um pedaço de pau desse tamanho, assim, ó, mais ou menos. Deixa eu pegar aqui. Eu só não vou mostrar a marca, né? Mas, tipo, se vocês já viram que eu ganhei, não sei. Olha o pedaço de pau que tava dentro do panetone. Ó. Ainda tá sujo o panetone, ó. Esse pedacinho de pau estava dentro do panetone. Ai, Senhor. Meu Deus. E aí, mastigando, 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 aí senti um negócio duro. Aí, eu achei. Pedaço de pau. Ai, meu Deus do céu. Tá? E é isso. Agora, eu vou esquentar meu feijão. Pra gente almoçar e a gente descer. Tá bom? Caso eu vá fazer mais alguma coisa, eu mostro pra vocês. Se vocês gostam desse tipo de vídeo. Tipo caseiro, tipo rotina, meu dia a dia, minha vida. É essa. Tá? Às vezes, um pouquinho mais agitada. Mas, hoje, graças a Deus, tá mais ou menos tranquilo. Tá? Praticamente, gente, ó. Tá? Chuva. Com sol. Tá chovendo. E sol ao mesmo tempo. Entendeu? Ou seja, pra quem conhece São Paulo, sabe que São Paulo é assim mesmo. Tipo garoa e sol. Isso aí vai dar pra vocês verem. Mas, olha lá, gente, o senhorzinho lá. Azul. Vem, procura azul. Olha lá, a laje do senhorzinho lá. Que não é mais azul, agora é bege, sei lá o que é que é. Tá cheio d'água, tá garoando. Tá garoando. E sol. Tá? Agora eu vou trocar o José, que a fralda dele vazou. Enquanto o meu feijão esquenta. Tá? E aí, mais tarde, se eu for fazer alguma coisa, eu vou almoçar rapidinho. Vou trocar o seu José agora primeiro. E depois eu vou descer pro salão. Tá? Então, até já já. E aí, mais tarde. Bom dia, gente. Bom, gente, hoje já é domingo, já é o dia seguinte. Não consegui gravar mais nada pra vocês. Agora são dez e meia, mais ou menos. Eu tô indo no mercado, vou na farmácia pra uma injeção, porque eu esqueci de não. Esqueci, não, não tive tempo de vinho. Eu tô indo no mercado com a dona Júlia. E aí, conforme for passando o dia, eu vou gravar mais um pouco pra vocês. Meu marido tá de folga hoje. De folga, não. Ele ia trabalhar agora de manhã e mudou e vai trabalhar à noite. Tá? E aí, o que for dando, eu vou gravar mais um pouco pra vocês. Tá bom? Até já, já. Bom, gente, eu comprei esse sabor líquido. Comprei esse amaciante. Comprei uma pasta de dente. Comprei um detergente. Comprei três sabonetes. Comprei papel higiênico. Comprei esse aqui, ó. Comprei também essa vitamina pras crianças e para mim. Comprei pão. Alface. Molho. Alho. Também. Suco. Um macarrão. Um macarrão. Um macarrão. Mais suco. Salsinha. Cheio verde, né? Você não conhece. Os feijão aqui. Um pacotinho de arroz. Até a cesta chegar. Mais suco. Pão de queijo. E meio. Queijo de presunto. Oi, gente. Bom, gente. Agora já é de tarde. É. Agora são mais de cinco e meia da tarde. É. Depois que eu gravei para vocês, tipo, o que a gente comprou no mercado, a gente tomou café rapidinho. Aí depois eu deitei um pouco, fiquei assistindo no meu celular. Aí depois eu fui lavar a louça. Limpei o fogão. E aí fiz almoço. A gente almoçou. Já era mais ou menos quase quatro horas. Porque a gente tomou café bem tarde já. E aí... É. Depois que a gente almoçou. Aí eu tomei um pouco de sorvete. É. Deitei um pouco. Com as crianças. Com o meu marido. No fim a gente acabou dormindo. E... A chuva. E aí meu marido saiu agora para buscar o tio dele lá na padaria. Do tio dele. Ele está sem carro. Aí pediu para ele buscar. E meu marido vai trabalhar à noite. Porque o rapaz pediu para trocar com ele. Então o rapaz trabalhou agora de manhã para ele. E aí de noite o meu marido vai trabalhar para ele. Entendeu? E aí ele vai trabalhar das dez às seis da manhã. Amanhã ele está de folga. Amanhã já começa a fisioterapia de novo. Acabou nossas folgas. E é isso. Agora está chovendo. As crianças estão dormindo. Né? Porque... Como eu mostrei para vocês. Tipo eu comprei a vitamina. Para... Para a gente. Né? Eu também tomei um pouquinho. Meu Deus do céu. Que sono. Agora os dois estão dormindo. Vamos ver se acordam eles. Porque se não chegar de noite. Ninguém vai dormir. E está chovendo. Começou a chover agora. Entendeu? Estava... Estava frio. Estava um friozinho de manhã. Não estava aquele frio. Mas tipo... Também não estava calor. E não estava sol. Entendeu? Agora começou a chover. Eu ia passar roupa. Mas não fui nem passar roupa não. Vou deixar para me tirar amanhã. Amanhã meu cunhado vai vir aqui. Que ele vai dar uma olhadinha na casa. Que eles vão alugar aqui. E é isso. Tá? Então vou encerrar o vlog por aqui. Para não ficar tão longo. Tá? Espero que vocês tenham gostado. O ótimo final de domingo para vocês. Tá bom? Então... Um beijo. Tchau. Até o próximo vídeo. Não se esquece de clicar em gostei. Se inscrever no canal. Você que não é inscrito. Deixa aí nos comentários. Sugestão de vídeos. Tá bom? E tchau.